É isso! Esta é a chave do cofre, mamãe! Desculpa, mas... tem certeza, Luna? Tenho! Certeza absoluta é esta, Rei! Mas como sabe, Luna? Mãe, olha, vê direito. Olha bem. É uma chave muito diferente e muito antiga. Também é igual a fechadura do cofre, então é esta, é a chave. Bom, só tem uma maneira de descobrir, não é? Claro! Vamos lá ver se é? Vamos, vamos, por favor, não faz essa cara, mãe. Tá, tudo bem, vamos, vamos. Bom. Ai, eu não acredito. Não, 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 não. O que aconteceu? Não, é que eu tinha esquecido. A Nina acabou de me lembrar que amanhã temos aquele trabalho de biologia do Blake. Ai, eu tinha esquecido, eu tenho que estudar. Bom, sim, é a escola em primeiro lugar e o cofre não vai sair de lá, então... Depois vemos isso, tá? Vamos. Está bem, mamãe. Ai, Luna, eu estava pensando em preparar uma coisa tão gostosa para você, para ter energia para estudar. Toma, guarda. Obrigada por me apoiar, é sério. Eu te amo muito. Bom, eu te amo. Ô, mãe, eu quero algo doce, tá? Ah, claro. Não vem salgado agora, não. Ah, tá bom. Vi, Vanessa, me escuta. A Luna achou a chave do cofre. Me liga assim que puder, pode ser. Maggie. Maggie. O que foi? Maggie, vem aqui. O que foi? O que foi? Olha, a Luna achou a chave do cofre. Tem que impedi-la de entrar no quarto da Sharon, tá bom? Sei lá, finja que está limpando, mas não deixa ela entrar no quarto de jeito nenhum. Mas não posso ficar o dia todo trancada no quarto. Maggie, se for necessário, sim. O que será que a Sharon tem naquele cofre que não quer que ninguém veja? Eu não sei. Benício, eles estão rindo da sua cara. Não pretende fazer nada? Qual é a brincadeira, Amber? Acha que eu sou a sua marionete? Hã? Não, não, não. Eu não sei do que você está falando, mas... Ah, não sabe? Bom, eu vou explicar melhor. Eu estou falando das mensagenzinhas que está mandando para o seu amigo secreto. Melhor agora? Que isso? Nem pense em pegar meu telefone, Benício. Se não tivesse nada a esconder, me mostraria. Não, é a minha vida. O meu telefone, a minha privacidade. Ficou louco, eu não vou te mostrar. Entendi, está tudo claro. Então, vê se da próxima vez que mandar mensagens para o Simon, pelo menos disfarça um pouco mais. Quem você pensa que é, Amber? Bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Oi, para você também. Ana, temos muito trabalho para fazer. Podemos começar já, por favor? E você, Benício? É isso. Depois a gente se fala, tá? Ai, eu não acredito. Que caralho. Poxa, ele tem feito cena de ciúme o tempo todo. Não deixa. Claro que... Mostra. Dá uma olhada nisso. Cadê? Delphi, é óbvio que o Pedro deve ter contado o segredo. Não, não. Por que ele faria isso? Sei lá, vai ver. Soltou e alguém escutou isso. Alguém filmou a gente. O que é isso? Para que é isso? Não tem sol aqui, não vê? É, mas tem olhares. E todos estão em mim. Não pode ter sido o Pedro. Não, acho que não. Delphi, ele é o único que sabia. Que ótimo que gostaram. Ai, eu vou falar com ele, espera. Beleza. Pedro, eu preciso falar com você. Não, agora eu não posso. Não, pode sim. Eu não posso esperar, é urgente. Você falou com alguém sobre a falsa briga que eu e a Jasmine inventamos. Para quem contou, é muito importante que nos conte. Viu o vídeo que postaram? Peraí, peraí, que vídeo? Não sei do que você está falando. Ai, um vídeo em que apareço com a Jasmine dizendo que a briga era falsa. Alguém filmou a gente. Não, não vi nada, nem contei nada para ninguém. Tem certeza? Talvez não se lembre, pensa bem. Não contei para ninguém, Delphi. Pedro, todos nós cometemos erros. Vai ver se eu estou sem querer, pode falar, não tem problema. Não fui eu, Delphi, porque não confia em mim?